Faça o curso que vai mudar a sua vida. Faça e faque. Olha só, ainda dá tempo de você fazer a matrícula para os cursos rápidos. São os cursos que têm a duração de um mês, portanto, o retorno financeiro também é muito rápido. Entre esses cursos, você conta com o de limpeza de pele, especialização em maquiagem, mechas, luzes e balaiagem. Agora, preste muita atenção. A partir do dia 1º de outubro, estarão abertas as matrículas para os cursos profissionalizantes. E eles prepararam uma promoção inacreditável. Você fazendo a matrícula para o curso profissionalizante, você ganha um outro curso. Muito bom, não é? Além da matrícula e o material grátis. Salas climatizadas, apostilas atualizadas e professores altamente qualificados. Vou passar o endereço para você. Rua Manuel Pereira Rola, 445. O telefone é o 3227-1611. EFAQ, a melhor escola de beleza de Bauru e região. Agora é a hora da gente falar da Agência Brasil Multimarcas. A gente está aqui com o Silvio. Tem um segredo para vender tanto carro zero quilômetro assim, Silvio? O segredo é preço. Preço. Preço e rapidez na entrega. A gente trabalha há 30 anos com carro zero quilômetro. A Agência Brasil está fortíssima aqui com zero quilômetro. Por quê? Eu vendo muito pela internet, então acabo vendendo para o estado de São Paulo inteiro. Preço imbatível, porque eu vou direto na fonte, eu pego direto da montadora. Então eu pego com desconto, pago antecipado. Todos os nossos carros que nós vendemos já são carros nossos e pagos. Ou seja, entregam em dois dias no máximo. Rapidinho, né? Exatamente. Trabalho com todas as marcas, os melhores preços. Você vai numa concessionária, às vezes o cara pede 15, 20, 30, 60 dias para entregar. Aqui em dois dias eu entrego, salvo algumas extensões do mercado que estão em falta. Mas a grande maioria entrega em dois dias. Posso escolher marca, modelo, o que quiser. Marca, modelo, cor. Outra, por vender muito zero quilômetro, avaliamos muito bem seu seminovo. Muito importante. E por vender muito zero também, tem muitas financeiras trabalhando conosco. Bradesco, Santander, Itaú, BV, todos os bancos, as melhores taxas do mercado. Então antes de comprar qualquer marca, venha nos cotar aqui. Avenida Pedro Toledo, 559, telefone 3245-1485. Corre! Agora a gente vai falar de uma loja incrível. A gente pensa em papelaria, já veio o nome à mente. Imagem em papelaria. Olha só, esse aqui é o Valmir, é o proprietário. Tudo bem, Valmir? Tudo bem. Olha, eu cheguei aqui, Valmir. Eu sei que a gente encontra tudo para escritório, papelaria, mas tem muito mais aqui, não é? Tem muita coisa. Nós trabalhamos toda a linha de informática, material de escritório, escolar, linha de mochila completa, infantil, para notebook, tem todos os tipos aqui. Bolsas femininas, não é? Feminina também, temos cadernos, tudo, presente, tudo. Olha só, gente, a gente vai falar agora de bolsa. Inclusive essas bolsas são para notebook também, não é? Essa daqui é masculina para notebook, com reforço, com cabo de aço, com três divisões. Está por R$99,00. Incrível o preço, né? E a feminina também, mesmo, preço R$99,00. Gente, as bolsas são incríveis, super reforçadas. E é claro que a gente encontra aqui também outros preços também, não é? Tem outros modelos, tem muita variedade de mochilas. Pensou em mochila, vem aqui que você vai encontrar o que você precisa. Desde a infantil até para o seu dia a dia, para você que anda de moto, enfim. Tudo, 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 tem tudo aqui. É uma loja incrível, se você não conhece, eu te convido a conhecer. E são quatro endereços, não é? Quatro endereços. Nós estamos aqui na Rua Virgílio Malta, quadra 5, e temos mais duas no Calçadão, quadra 5 e na quadra 7, e uma mais uma nas áreas deste também. Está vendo só? É uma loja incrível, que você vai encontrar tudo o que você precisa, com preço imbatível. Hoje a gente está falando de mochila, mas tem as agendas já também em 2016, não é? 2016, já está a coleção de agenda completa. Se você não conhece, venha conhecer. Eu vou passar o telefone. 3-2-2-2-7-1-6-2. O nome certo para você, quando você pensar em papelaria, informática, mochilas, é imagem papelaria. Vem para cá. Olha, gente, o verão está chegando. E quer uma dica bacana para você curtir a sua noite com toda a sua família? Espetinhos à beça, aqui na Nossa Senhora de Fátima. São mais de 40 tipos de espetinhos. Tem espetinho de picanha, tem espetinho de javali, de alcatra, de costela, espetinho doce. E nesse mês tem uma campanha especial. Olha só. Falou que viu aqui na Rede TV Shop? Ganha um Chop Brahma geladíssimo. Estou falando de Chop Brahma. Tem um Playground também para você deixar suas crianças curtindo lá e você curtir a sua noite muito mais tranquilamente aqui no Espetinhos à beça, tá bom? Almoço de segunda a sábado. Dá só uma olhada nessa mesa de pratos quentes e frios. Almoço self-service por quilo. Aliás, o almoço aqui, gente, é sensacional. E eu faço o convite para você conhecer o Espetinhos à beça. À noite, tanto no rodízio quanto individual. E no almoço self-service por quilo, tá bom? Nossa Senhora de Fátima, 955, telefone 3227-5148. Venha você também para o Espetinhos à beça. Corre pra cá. Você gosta de comprar bem pelo menor preço? É claro que sim, não é? Então vou dar uma dica pra você. Móveis Bela Vista. É uma loja com uma grande variedade de produtos e tudo de muita qualidade. Aqui você conta com a rapidez na entrega e na montagem. Facilidades no pagamento? Tudo em 10 vezes nos cartões ou em até 24 vezes no crediário. Quer ter uma ideia do que você vai encontrar aqui? Dá uma olhada só neste aparador. Tá lindíssimo. Olha o preço. 10 vezes de R$ 29,90 nos cartões. Agora, olha esse estofado com molas no assento. O valor dele era R$ 1.299. Agora, apenas 10 parcelas de R$ 99,90. Vem até aqui, fale com a Gisele, com a Janaíra ou com o Mazola. Você vai ser super bem atendido. Fica aqui na rua 1º de agosto, 431. O telefone é o 3243-5799. Móveis Bela Vista. Muita beleza e qualidade pra sua família. E aqui na ótica cidade do Calçadão, você encontra sempre novidades e tem promoção também. Vamos falar das lentes da Kodak, Luiz. É uma grande novidade no Brasil. É uma lente com mais de 100 anos no Japão de tradição. E na compra do par da lente, você tem 50% de desconto no segundo par pro mesmo cliente. Comprou um par, no segundo par você ganha 50% de desconto. Uma lente maravilhosa, super qualidade. Muito boa. E também tem novidade nas armações. Nas armações. As tendências coloridas continuam com várias cores, bastante forte. Recebemos novidades pro final do ano e já pro verão de 2016. E tem tanto feminino quanto infantil também, né Luiz? Infantil tá sensacional. Bastante colorido, muito dinâmico. A meninada adora. Gente, várias novidades que você encontra aqui na ótica cidade do Calçadão. Vamos passar o endereço, Luiz. Calçadão 756. Telefone? 3206-3379. Ótica cidade? Óculos é a nossa especialidade. Vem pra cá. A Emar Móveis começou a campanha de salas de jantar com até 40% de desconto. Olha só, o final de ano está chegando, é a hora de você renovar o ambiente pra receber os seus amigos, sua família. Quer um exemplo? Olha só, essa mesa aqui, com a medida de 2,20 metros, em laca, vidro colado, laqueado. É uma mesa pra 8 lugares. O valor dela era 10.674, agora 7.090. Facilidades pra você? Sem entrada, mas 10 parcelas de 709 reais. Como é que eles conseguiram isso? Como é que eles conseguem tudo isso pra você? Eles fizeram uma grande negociação com seus fornecedores e quem sai ganhando é você. Agora eu te dei esse exemplo aqui, mas você tem muitas opções em mesas, muitas opções em cadeiras. Você pode personalizar, você mesmo montando o seu ambiente e tudo isso à pronta entrega. A Emar Móveis fica aqui na Avenida Getúlio Vargas, 1580. O telefone é o 3202-8150. Corra aproveitar, é a campanha de salas de jantar aqui na Emar Móveis. A loja mais cheirosa de Bauru, com toda certeza, é o Planeta das Essências. Hoje a gente vai conversar aqui com a Dona Ângela. Bom, Dona Ângela, aqui tudo é personalizado. As essências, os frascos, tudo, né? As etiquetas, as pedrarias, você pode escolher as varetas também. As essências, né? Que nós temos bastante variedade de essências. Falando a respeito dos cursos, os cursos são quarta-feira, das 14h30, 17h. E também tem uma campanha muito bacana. Você comprou qualquer produto aqui no Planeta das Essências, olha o que você ganha. Um aromatizador de ambientes, é um super brinde, mas atenção, tem que falar que viu aqui na Rede TV Shopping. Como a senhora acabou de falar, tem os cursos, né? De que dia mesmo? Das quarta-feira, das 14h30, 17h. Por que que é muito bacana? Porque você vai aprender a confeccionar seus próprios produtos. Muito bacana pra você ganhar uma renda extra também, né? Bom, a gente tá aqui na rua? Araújo Leite, quadra 17, número 50, telefone 3227-7809. Planeta das Essências, a loja mais cheirosa de Bauru. Corre pra cá. E chegando pra você, na Rede TV Shopping tem Factory Sound, há 19 anos já no ramo. O Eduardo vai contar um pouquinho pra gente do que a gente encontra aqui, Eduardo. Você vai encontrar tudo de melhor no parte de som automotivo. CDs, DVDs, multimídia, GPS. Inclusive, trabalhamos com alarmes, vidros e travas elétricas. Inclusive, automação dos vidros elétricos. Muitos carros hoje já vêm de fábrica o vidro elétrico, mas não sobe no alarme. Então, a gente automatiza ele. Agora, e tem mais pra você. Aqui você encontra filme, mas não é só pra colocar no carro. Tem novidade? Tem. A gente trabalha com filme tanto comercial, residencial, sacadas de prédio. Esse decorativo que o Eduardo está mostrando pra vocês. E a gente chega e chega com promoção. Vamos falar desse produto aqui, Eduardo, que é campeão de venda. Isso. Esse é hoje o acessório mais vendido. É um sensor de estacionamento. Auxilia na hora de você estacionar. Ajuda muito, porque aqui nesse displayzinho, ele vai marcar a distância que você tem do carro de trás. Agora, vamos falar de preço, Eduardo. Então, esse produto aqui, a gente está vendendo hoje, ele é R$ 250,00 instalado. Na promoção, pra quem está assistindo a Rede TV Shove, eu vou fazer R$ 220,00 instalado. Preço tá bom, mas eu quero mais, Eduardo. Menos de R$ 200,00. Tá. Ó, pra quem está assistindo agora, tá? Dos R$ 198,00 instalado. Instalado, com garantia, mas você tem que falar que veio aqui, ó, na Rede TV Shopping. R$ 198,00 pra você. Vamos passar o endereço. Rua, 1º de Agosto, 1216. Telefone? 3, 8, 7, 9, 2,000. Pacto e Sound? A loja do seu carro. Cada vez mais as pessoas têm a noção de como é importante uma boa noite de sono. E olha só, o Gilberto aqui da D Colchões tem a solução pro seu dormir ser muito tranquilo, né, Gilberto? Exatamente. Vamos descansar bem. É isso aí. Esse produto aqui é o Sonin Quartzo, é a nossa promoção de hoje. Ele tá na versão King Size, 1,93 por 2,3. É aquela cama enorme que você sempre quis ter. Essa cama tá saindo na promoção por R$ 1.490,00 à vista. A gente tá falando de uma cama King. Uma cama King Size, com molas ensacadas, com tecido de bambu, com tecido... Essa lateral também é diferente, não é? Isso, a lateral de decoração super bonita, né? Repetiu o preço, que vale a pena. R$ 1.490,00 à vista. Você encontra muito mais aqui, não é, Gilberto? Sim, muitas promoções, muita variedade, preço de fábrica. Tem que correr pra cá. Piso L1 do Boulevard Shopping e o telefone. Aqui é 1432337470. Tá vendo só, você tem que conhecer. É a melhor loja de colchões que existe no mundo, né, não, Gilberto? Lógico que é. Vem pra cá. Dê colchões. Um dormir tranquilo. Há mais de 18 anos, a 515 Pizzaria é referência em Bauru e região, quando o assunto é filés, massas e pizzas. E hoje a gente vai apresentar pra vocês um prato que é sensacional, sai demais e é uma delícia. Isso aqui é o Salmão 515. Olha só, gente. Há um molho de laranja. O preço dela custava R$ 99,90. Pra você que fala que viu na Rede TV Shopping, R$ 79,90. E olha o detalhe, você ganha ainda dois pudins de sobremesa, mas atenção, essa promoção é válida somente pra consumo no local, tá, gente? Vamos falar também da Pizza Delivery, que é um sucesso e começa a partir de R$ 28,90 a pizza. Esse sabor que você tá vendo aqui é a Brasileirinha e a cada duas pizzas grandes, você ganha uma pizza brotinho doce. São quatro sabores pra você escolher. O sabor dessa pizza que você tá vendo aqui é a confete também, é sensacional essa pizza. Almoço especial aos domingos. A gente tá aqui na Antônio Garcia 865, telefone 3223 8515. Aqui são outros 500, aliás, 515 pizzaria. É sempre um prazer falar da JG Decorações, afinal, é levar até você produtos de extrema qualidade. E muitos anos no mercado, né, seu Geraldo? São mais de 35 anos no mercado, mais de 20 anos aqui na cidade de Bauru, sempre procurando vender o melhor pros nossos clientes. Muito bom. E o melhor ainda, gente, olha só, a gente vai falar de piso laminado e piso vinílico com uma promoção, não é? Nós estamos com uma promoção especial hoje. O dólar tá em alta e nós temos produto em estoque pra dar desconto pra você em torno de 30%. Olha que maravilha. Nós temos esse produto aqui de R$ 98,90, ele tá saindo hoje por R$ 69,90, 30% de desconto e é isso já instalado lá na sua casa. Esse é o piso vinílico? Ele serve pra residência, ele serve pra área comercial, é um produto de extrema qualidade. Pode ser lavado, molhado? Pode ser lavado, molhado. Tem um preço incrível com 30% de desconto pra você. Tem laminado também nessa promoção? Tem um preço laminado também. Nós temos aqui em ponto de estoque de laminado, nós temos produtos normais pra te vender com desconto especial. Mas ponto de estoque de laminado, nós temos aí em torno de 8 metros quadrados até 15 metros quadrados, bastante cores. Você pode vir e comprar, ele em média 30% de desconto de R$ 119, ele tá saindo por R$ 79,90. Piso de R$ 100,00, ele tá saindo por R$ 69,90. Então, piso de qualidade, você que quer aproveitar, vem aqui falar conosco. Vem pra cá, então, vamos passar o endereço. Aqui é a rua Gustavo Marcial 2180, loja 5 em 21 Center. O telefone? 3224 3010. Você tem que correr e aproveitar essa super promoção aqui na JG Decorações. Garantia de qualidade. Stick Shoe é o nome do novo sapato de segurança que você encontra com exclusividade nas lojas Brumax. É, você que trabalha em hospital, clínica, cozinhas, restaurante, hotelaria, limpeza, aqui tá a solução. Um produto muito leve, não deforma, não cria mal odores, porque ele contém uma palmilha com 3 camadas. Ou seja, você que trabalha em lugares com muita água, com muita higienização, onde tem muitas vezes muito detergente, óleo no piso, rampas, tá aqui um produto de segurança, não é Vivi? Exatamente. Esse lado dele, ó, todo vulcanizado, antiderrapante e muito confortável. Câmera de amortecimento com índice muito acima do mínimo exigido pela norma 20.347. E você encontra ele feminino, masculino, nas cores preta e branco. E se você quiser uma cor diferenciada, você também tem por encomenda. Nas lojas Brumax, que são exclusivas desse sapato, aqui usando sapato, seu coração só vai poder bater Brumax, 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 com muito conforto e muita segurança. Aqui no Escritório Regi, assessoria empresarial, você conta também com o departamento de consultoria. O Rafael é o responsável, ele vai explicar pra gente como é que funciona, o que esse departamento oferece, Rafael. Então, nós oferecemos soluções para dúvidas respectivo à compra e venda, tanto na parte de tributos, quanto nos procedimentos legais pra emissão da nota. O nosso prazo de resposta é estimado em 10 minutos. Muito bom. E no planejamento tributário, como é que funciona? Então, o planejamento tributário, ele visa reduzir de forma legal o custo tributário. Então, nós analisamos os impostos incidentes, os benefícios fiscais e os códigos de atividade. Também contamos com a consultoria externa. Olha que maravilha. É a melhor consultoria pra você aqui no Escritório Regi. Vamos passar o endereço. É Rua Genormeira, 1470. Telefone? 3224-3877. Com certeza você vai ter a melhor assessoria aqui. Escritório Regi, assessoria empresarial. Precisando de dinheiro sem complicação, vem pra Sempre Mais, porque com certeza aqui você vai encontrar a solução pra quem tá sem dinheiro, na verdade, Vitor? É isso mesmo. Aqui na Sempre Mais você tem várias modalidades de crédito. Tem o crédito consignado por aposentado e pensionista do INSS, tem o crédito consignado pro servidor público municipal e para o servidor público estadual. Inclusive, com novidade, nós temos um prazo alongado pro servidor estadual de até 96 meses pra pagar. Excelente, né? 96 meses. Muito bom. Muito bom, né? Temos também o refinanciamento de imóveis e o refinanciamento de automóveis. É, exatamente esse assunto que a gente vai abordar hoje, que é muito bacana. Você faz o refinanciamento, mas você continua com o seu veículo. Uma casa, um apartamento, um imóvel comercial, você continua com o imóvel, né? É isso mesmo. São taxas muito atrativas, né? Muito competitivas e você continua com o patrimônio no teu nome. O teu automóvel é teu, continua sendo teu. O teu imóvel é teu, continua sendo teu. No caso do automóvel, a partir de que ano? O automóvel é a partir de 1978. 78. Excelente pra você que tá precisando fazer um refinanciamento, continuar com o seu bem e a taxa é muito excelente. Muito boa a taxa e com prazos muito bons. Muito bem. Eu quero falar agora do cartão de crédito, Vitor. Como que funciona? O cartão de crédito é o cartão de crédito exclusivo pro aposentado e pensionista do INSS. Esse cartão de crédito tem uma grande novidade. Tem o saque complementar, tem mais 5% de imagem pra você sacar. Essa é uma grande novidade. A gente tá aqui na rua... 13 de maio, número 310. E o telefone? 3232-6056. Venha você também pra sempre mais negócios. Vem. Anote esse nome. Feira do Automóvel. É o lugar certo onde você vai encontrar a credibilidade, a confiança que você precisa ao comprar ou ao trocar o seu carro. O Helder separou 4 modelos de carros com preços imbatíveis, não é, Helder? Sim. Nós estamos com uma promoção aqui no Voyage 2013, geração 6. Ele é com direção hidráulica, vida e trava, pra R$ 27.900. Temos um Gol aqui 2013, 1.0 Flex, com direção hidráulica e ar-condicionado, pra R$ 21.500. Temos também um Palio 2012 Economy, com ar-condicionado, vida e trava e alarme, pra R$ 21.500. E um Fiesta 1.6 2009, com vida e trava, pra R$ 20.900. Agora, gente, os carros todos com preços imbatíveis, mas o melhor de tudo você não sabe. Você vai chegar aqui, você vai dizer, eu vi na rede TV Shop, você vai ganhar R$ 1.000 de desconto em qualquer modelo desse carro que você escolher. Vou passar o endereço. Sim, aqui é a Rua Célio Daibem, 221 Centro, ele é de frente com a Praça Itália, no final da Avenida Pera de Toledo. Telefone? 3-2-3-4-57-2-5. Feira do Automóvel. E aqui na Alessandra Eletro você encontra uma loja cheia de promoção. Bruna, hoje a gente não perde tempo e já fala desse sofá. Isso mesmo, sofá do Barcelona, 3 e 2 lugares no Suede. Suede amassado, diversas cores, 10 parcelinhas de R$ 79,90. Bruna, e tem mais, tem o Paloma. Isso mesmo, canto Paloma no Suede amassado, diversas cores, 2m por 2m, 10 parcelinhas de R$ 129,90. Um estofado lindíssimo e tem mais pra você, esse é o Fran, Bruna. Isso mesmo, conjunto estofado Fran, 3 e 2 lugares no Suede amassado, diversas cores, 10 parcelinhas de R$ 99,90. Vocês não podem perder. E Bruna, aqui eu encontro várias cores, vários modelos e vários tamanhos. Isso mesmo, fazemos sob medidas, diversas cores e lembrando que aqui na Alessandra Eletro você leva pra casa qualidade, conforto e preço também. Agora eu quero que você preste atenção porque a Bruna tem uma super novidade em roupeiro. Isso mesmo, roupeiro estima 2,73 metros, 6 portas de abrir, super espaçoso, 12 parcelinhas de R$ 99,90. Vocês não estão escutando errado. Exatamente, repete Bruna. 12 parcelinhas de R$ 99,90, você leva esse super guarda-roupa pra casa. Agora não para por aí que tem mais, Bruna. Isso mesmo, roupeiro cuba, 6 portas, 2 gavetas, 12 parcelinhas de R$ 39,90, diversas cores. Pra você aproveitar, Alessandra Eletro é uma loja maravilhosa, mais de 1.200 itens. Aqui você encontra colchões, estofado, sala de jantar e muito mais. Bruna, vamos passar o endereço? Rua 3 de maio, 455. Telefone? 3, 2, 2, 2, 28, 4, 4. Alessandra Eletro? Móveis Eletro aqui, vem. Multicel é a loja onde você encontra tudo em eletrônicos. E olha só, vou falar uma coisa pra você. O dia das crianças está chegando e a criançada sabe muito bem o que quer. Vou começar falando de mouse pra jogo. Olha só, a partir de R$ 59,90, são várias marcas, vários modelos. Agora eu vou falar do sonho da criançada. Esse aqui, ó, mouse mais teclado. É um combo, R$ 349,90 e você pode parcelar esse valor em até 6 vezes sem juros. Teclado iluminado, muito bacana, da Multilaser. R$ 169,90 e você também pode parcelar em até 6 vezes sem juros. Agora você está procurando fone de ouvido? Olha só a grande variedade que você encontra aqui. A partir de R$ 39,90. Agora, Du, mostra aqui a variedade também em jogos pra todos os consoles. É claro que essa é a loja certa pra você comprar o presente pro seu filho. Vou passar o endereço pra você. Batista de Carvalho, na quadra 7, o número 48. O telefone é o 3232-2520. Multicel Eletronics. Olha, que tal você realizar o seu sonho de morar num apartamento novinho, num dos lugares mais privilegiados de Bauru? A gente está falando do Nova Nação América e o William está aqui e vai falar um pouquinho desse novo empreendimento, não é verdade? Exato, Giovanni. Nós temos apartamentos de 77 a 59 metros quadrados, três dormitórios ou dois dormitórios, sempre com pelo menos uma suíte, com uma área de lazer fantástica, um condomínio-clube. Esse é o diferencial, aliás. É o diferencial. Hoje nós temos um condomínio-clube, coisa que não tinha em Bauru e nós conseguimos trazer de São Paulo pra cá. Piscina raiada. Piscina com raio de 25 metros, solar, um deck molhado e toda uma infraestrutura pra você e a sua família curtirem muito dentro do Nova Nação América. Exatamente. Como eu já disse, o lugar é super privilegiado. Informações, endereço, telefone e site pra gente? Aqui é a Avenida Jorge Zayden, a ligação do Camelhas com a Nações Unidas. O telefone 3570-1940 e o site nova-nação-america.com.br. Venha aproveitar, venha conhecer. Para sua manutenção, produção e segurança melhor do que antes, conte com a Bandeirantes, produtos industriais e automotivos. Renê, essa mangueira é sucesso? Sem dúvida. Isso aqui há mais de 20 anos fornecendo mangueira de qualidade pra todos os clientes que precisam de mangueira de jardim, pode ficar exposta ao soma, durabilidade e naquela promoção de R$ 4,50 por R$ 2,50. Super preço pra você. E agora? Além disso, promoções nas luvas, preços imperdíveis e imbatíveis. Venha conferir uma grande quantidade. Sim. Toda a nossa linha de proteção MSA, tanto abafadores como os óculos e estival. Os sapatos na última semana de promoção com os preços especiais. Nossa, a última semana tem que correr, então, aproveitar, dar uma olhada só nos modelos incríveis que você encontra aqui, proteção pra você. E vamos falar dos contêineres? Sem dúvida. Nós temos o Bande Cofre, como vocês podem ver, podem locar para as construções, para as ampliações e para todos os condomínios. Nós entregamos no seu local, sem custo nenhum. Olha só, facilidade pra você. Agora, Renê, tem também o SOS. Precisou da gente pelo SOS 9772-3112 ou pelos telefones fixos 3104-9900. Tá vendo pra você? São grandes promoções, produtos de excelente qualidade. Você está com esse folhetinho na mão, que tem sempre promoções incríveis, né? Todas as promoções. Isso, tem que correr pra cá. Vamos passar o endereço, Renê. Avenida Rodrigues Alves, 2170 e pelo telefone 3104-9900 e o SOS 9772-3112. Bandeirantes, Bauru. Chegando pra você na RedeTV Shop tem Polo Automóveis. Aqui você encontra uma variedade em veículos. São mais de 50 modelos pra você escolher. Todas as marcas e presta atenção no diferencial pra você aqui. Veículos financiados 100%. Isso mesmo, financiamento 100% dos veículos. Usa um pessoal nota mil pra atender você. Toda a comodidade e segurança na compra do seu veículo é aqui no Polo Automóveis. Eu vou passar pra você o endereço. Aqui é a rotatória da Avenida Duque de Caxias, com a Avenida Castelo Branco. O telefone é 3011-0145. E pelo celular, 99690-0145. Polo Automóveis, pra você. Pães, doces, tortas, bolos, tudo o que você quiser e muito mais você vai encontrar aqui na Casa de Pães de Anastácia. Aberta diariamente a partir das 6 horas da manhã, tanto pro seu café da manhã, seu café da tarde. Você pode vir aqui fazer uma reunião, tem Wi-Fi grátis. E bacana também é um convênio. Você vai receber todos os dias, no horário determinado, o seu café da manhã aí na sua casa. Essa é uma novidade que a Casa de Pães de Anastácia traz pra você. Só que a gente vai falar de uma outra novidade. Você encontra esse doce aqui, que na verdade é o pudim zero açúcar, em poucas padarias aqui da cidade. Ele é sensacional pra você que tem diabetes e não quer engordar. É demais. Pudim zero açúcar e uma promoção também, um preço sensacional. De R$ 5,90 por apenas R$ 3,90. É isso mesmo. Pudim zero açúcar por apenas R$ 3,90 aqui na Tia Anastácia. Nossa Senhora de Fátima, 452. Telefone 3223-1065. O convite está feito pra você conhecer Casa de Pães de Anastácia. Corre pra cá! Agora eu faço um convite a você. Vem até a Casa do Joalheiro, fale com o seu Paulo. Você vai ter um ótimo atendimento. E aqui você tem, além dos anéis de formatura, as alianças, né seu Paulo? Exato. Nós temos alianças para todas as ocasiões. Alianças em ouro 18 com certificado. Você pode trazer o seu ouro que nós vamos montar a sua aliança do jeito que você escolher aqui. Muito importante. E mesmo com a alta do dólar... Isso. O ouro também subiu, mas você pode vir aqui que o nosso preço é imbatível. Venha fazer o seu orçamento. Olha só, você vai sentar aqui, vai conversar com o seu Paulo, vai ter um atendimento espetacular. E eu queria convidar você agora a ver as imagens das joias e semijóias que você também encontra aqui. Uma grande variedade. Tudo muito bonito também, né seu Paulo? Sim, são folhados com garantia, peças exclusivas que a gente tem aqui na loja. Também a parte da joalheria, que a gente trabalha com as peças prontas e com confecção também. Nós estamos aqui na Galeria 21 Center. Loja 14, telefone 3016 5576. Casa do joalheiro. Onde seu presente é sempre uma joia. Prado Rodas e Peneus, referência em Bauru e região, quando o assunto é recuperação de rodas. Por quê? Porque aqui é tudo feito de forma artesanal. Você tem uma roda que trincou, riscou, amassou, ou até mesmo você quer trocar de cor, quer diamantar essa roda, traz para o Prado que aqui tem o melhor custo-benefício. Falando em melhor custo-benefício, a gente vai passar para vocês uma super oferta aqui na Roda Mais Peneu. Isso aqui é uma roda Aro 15, um jogo completo. A partir de R$ 1.390. É preço imbatível, é preço de atacadista e o melhor de tudo, gente, divide em até 24 vezes. Inclusive, você encontra rodas esportivas dos aros 13 ao 28 e uma linha completa de pneus de várias marcas. Então, referência em Bauru e região, como eu já disse, em rodas, em pneus, inclusive recuperação artesanal, claro, é aqui no Prado. Avenida Aureliano Cardia, 65, telefone 3313-6540. Prado Rodas e Peneus. Corre para cá! A Nova Ambiental Imóveis Planejados tem a credibilidade, a qualidade que você precisa na hora de planejar todos os ambientes, seja ele da sua casa, do seu escritório ou do seu consultório. E olha só que bacana, você pode trazer o seu projeto pronto até eles, que eles fazem um orçamento. Agora, se você preferir, eles também fazem um projeto para você e também fazem um orçamento. Agora, eu vou convidar você, arquiteto ou engenheiro, para você vir até aqui, tomar um cafezinho, conversar com o Márcio, com o Ricardo, conhecer o showroom da Nova Ambientale, que com certeza você vai se impressionar com a qualidade. E olha só, é aí que vai nascer uma parceria muito bacana. Mais um diferencial da Nova Ambientale? A entrega. Dependendo do projeto, do tamanho do projeto, em até 30 dias úteis, você vai ter tudo entregue, tudo montado, tudo perfeito. Então, anota o endereço. Avenida Rodrigues Alves, 3463. O telefone é o 3206-5363. Nova Ambientale, Imóveis Planejados. Água Doce Cachaçaria, há 18 anos aqui em Bauru. Chega na Rede TV Shop, chega com o pé direito, isso mesmo. Promoção para você de segunda, terça, quarta e quinta. Pratos com 50% de desconto. E eu explico para você. Na segunda-feira, você tem aqui o Tutu Amineira, ele acompanha o arroz, tem a opção pastelzinho de carne de sol ou jarra de suco de laranja com 50% de desconto na segunda-feira. Na terça, você tem a terça do escondidinho. Escondidinho com 50% de desconto, esse é o escondidinho de carne de sol, acompanha o arroz. Ou você pode pedir o arrumadinho que é de carne branca. E não para por aí, tem quarta e quinta. Na quarta-feira, você olha esse prato, gente. Que maravilha! Esse daqui é o filé água doce de frango, acompanha a batata frita, o arroz com 50% de desconto na quarta. E tem mais, tem também feijão tropeiro e o pastelzinho de carne de sol na quarta-feira, que é o Festival de Sabores. Na quinta-feira, você tem linguiça na chapa com mandioquinha, arroz carreteiro e também o suco de laranja com 50% de desconto. Fora o cardápio magnífico que você encontra aqui na Água Doce Cachaçaria. Edneia, vamos passar o endereço? Claro! Rua José Ferreira Marques, 638, bem em frente ao Vitória Regia. O telefone? 3234-9121. Lazer para você e toda a sua família é aqui na Água Doce Cachaçaria. Gente, o verão ainda não chegou, mas está quente demais, não é mesmo? E você, está passando calor por aí? Não fica assim não, vem para a Eletro Sem Limites, que tem a solução, não é não, César? E isso, temos variedades em exaustores, temos um ventilador aqui de chão, com designer super diferenciado, temos também um ventilador aqui super silencioso, que pode ser usado de duas formas, né? Você pode colocar em cima da sua mesa ou destacar aqui e colocar na bancada. Ele prende aonde a pessoa escolher, fica bacana. Exatamente, muito bacana. Temos também variedades de ventiladores de teto, modelos, temos também aí ventiladores de parede, ventiladores de pedestal e com preço muito especial, você precisa vir aqui conferir. Está vendo só? Chega de passar. Calor, vamos passar o endereço? Rua 1º de Agosto, 1449. Telefone? 2108-2322. Estacionamento próprio, entrega gratuita e materiais elétricos de qualidade é aqui, Eletro Sem Limites. Vem para cá. Restaurante Dom Pimenta em Bauru, um pedacinho do Mercado de São Paulo aqui para você, aliás, esse aqui é o tradicional, o mais famoso e delicioso filé à parmegiana da região, né Alexandre? Exato, diferenciado do nosso parmegiana, filé alto, molho com tomate 100% fresco, queijos especiais, mussarela, parmesão, bem delicioso, acompanha o arroz e acompanha a batata chips. Olha que maravilha, e tem inclusive duas novidades que você também encontra no delivery aqui do Dom Pimenta. Sim, agora as novidades, também temos filé ao molho de gorgonzola e temos filé grelhado ao molho de funghi. Funghi, maravilha. São as duas novidades que também acompanham, o arroz e a batata chips. E qualquer um deles está no delivery. Exatamente. O delivery funciona quando? O delivery funciona todos os dias na hora do almoço e de terça a sábado a partir das 19 horas. Olha só, restaurante Dom Pimenta, anota esse endereço para você comer muito bem. Rua Nederiça, 271. O telefone aqui? 3223-2622. Restaurante Dom Pimenta? Um pedacinho do Mercadão de São Paulo em Bauru. A palavra é oportunidade, é isso mesmo. É o que a Móveis Brasil traz para você aqui na 1º de agosto, a oportunidade para você comprar o seu estofado de canto 2x2, todo em suede amassado, por um preço inacreditável. Gente, somente 10 parcelas de R$108,50 no estofado de canto. Esse preço você só encontra aqui na Móveis Brasil. Agora a gente vai falar para vocês aqui da poltrona do papai, toda em espuma siliconizada, em suede amassado. A gente está falando de uma poltrona absurdamente confortável e o preço dela, somente 10 parcelas de R$74,20. Se você vir aqui sentar nessa poltrona, eu garanto que você vai levar para a sua casa, porque ela é muito confortável e o preço dela é sensacional. Como eu já disse, a gente está aqui na rua 1º de agosto, 640, telefone 3232-6145. Toda loja em 10 pagamentos sem juros, você encontra, claro, aqui na Móveis Brasil, sempre com você. E aqui na Charis Calçado você encontra a moda feminina, masculina, infantil, bolsas. Mas, Tainá, a gente vai falar de marcas também. Trabalhamos com via Marte, Visano, com Fort Flex, na linha masculina Olímpicos, Red Nose, entre outras. Agora, a forma de pagamento é diferenciada também. Só na Charis, 5 vezes no cartão e no crediário. Agora, vamos passar o Facebook. Charis Bauru. A gente está aqui no Meridota, o endereço? Avenida Marcos de Paula Rafael, 713. Telefone? 3208-3282. E eu convido você a conhecer também a Charis Calçados. Aqui na Dut Estofados sempre tem muitas novidades para você, não é, Carlão? É isso aí, Andréia. Novidades que chegaram maravilhosas aqui na Dut Estofados. Como esse aqui, ele é sofá-cama, mecanismo novo, tecido novo. Uma loucura que leva na hora para a sua casa. Também em retrates reclináveis, com novos mecanismos que você tem que vir aqui conferir e ver que facilidade de você movimentar esse sofá. Tecidos também, não é, Carlão? Também tecidos novos também. Olha só, gente, o melhor de tudo. E até 24 vezes? Exatamente. Agora aqui na Dut Estofados você pode comprar até em 24 parcelas. Vamos começar falando do Gisele? Exatamente. Gisele, 4 lugares, sendo 4 assentos retratas reclináveis. Ele é maravilhoso. Você leva na hora para a sua casa. E a pronta entrega, preço R$ 2.900,10, parcelinhas de R$ 2.90. Conforto para você com o Regiane? Regiane, 3 e 2 lugares também com 4 assentos retratas, encostos reclináveis. É maravilhoso. Leva na hora para a casa e algumas coisas a pronta entrega. E é preço R$ 2.900,10, parcelinhas de R$ 2.90. Parcelinha no Gala? Exato. Esse que é o Gala, 2 lugares, retrato reclinável, também algumas coisas a pronta entrega. Leva na hora para a casa e é uma parcelinha de R$ 1.200,00, R$ 1.010,10, parcelinhas de R$ 1.020,00. Olha só, para encerrar tem o Nery. Nery, 2 lugares de R$ 2.90,00, com molas no assento, retrato reclinável, silicone encosto nos braços. É maravilhoso, algumas coisas a pronta entrega. E é preço R$ 1.900,00, 10 parcelinhas de R$ 1.90,00. Dois endereços, Carlão? Vígio de Malta, 20,16, Orlando, Raniere, 7,87. Telefone? 3, 2, 4, 3, 6, 3, 5, 3, 3, 2, 0, 3, 6, 3, 4, 3. Dois estofados. A melhor opção para você comprar seu veículo seminovo, claro, é aqui na Localiza Seminovos. Gente, o carro está com cheirinho de novo ainda, Marcão, e tem novidade também. Novidade na praça, novo Ford Ka, 2015, completasco, multimídia, direção, ar, vidro, trava, ar, bag, ABS, EBD, completíssimo para você, com preço super especial. Esse carro estamos aí com a partir de R$ 33,590,00. Carro 2015, completíssimo, vem aqui. R$ 2.015,00? R$ 2.015,00. Então vem para cá, tem que conferir essa oferta. Maravilha, aqui a gente tem o Stepway. O Stepway 2014, Sandero Stepway 2014. Estamos recebendo várias unidades, com várias cores. Então vem para cá, vem conferir, esse carro está muito bom. Preço convidativo e forma de pagamento bem facilitada. Aqui tem Voyage. Voyage 2015, 1.6. Esse carro de R$ 42,000,00 aí na praça. Você vai comprar esse carro hoje comigo aqui a partir de R$ 37,000,00. Então esse carro você tem facilidade no cartão de crédito para pagamento da entrada ou financiamento com taxas super especiais também. Então vem para cá, vem conferir essa oferta também. Para a gente encerrar, tem Uno? Uno Vivace 2014. 2014, essa aqui é a minha última unidade. Eu não vou receber mais um no Vivace. Então se você está procurando um carro desse, corre para cá, R$ 27,900,00. Consigo passar até R$ 10,000,00 no cartão de crédito. Se precisar passar alguma coisinha a mais, vem aqui a gente negocia. Dá para negociar, né? Dá para negociar, com certeza. Então você já sabe, quem pesquisa, compra na Localiza. Inclusive todos os veículos antes de virem para cá, passam para uma revisão geral. Ou seja, você vai poder pegar o seu veículo e viajar com a sua família tranquilamente. Os carros são de baixíssima quilometragem? Baixíssima quilometragem, a maioria deles vem com garantia de fábrica ainda para nós. Que nem o Ford Ka, ele está em dois anos de garantia de fábrica ainda. O Sandero também, Voyage também, o Uno. Eu não tenho mais garantia. Se você quiser comprar o Max Garantia Nossa, garantia de motor, câmbio, sistema de enriquecimento, sistema hidráulico, vem para cá, um ano de garantia. Maravilha! A gente está na Avenida... Nações Unidas, quadra 4, ao lado Poupatinha, por frente ao supermercado. Açaí, o telefone é 3321-5600. Quem pesquisa, compra na Localiza. Vem para cá! Você tem acompanhado por aí no mercado a grande alta em produtos de higiene e limpeza, não é mesmo? Mas aqui na Brumax você não tem esse problema, afinal são produtos com preço de fábrica, não é não? É isso mesmo, André. Como você bem disse, aqui você paga sem intermediário. Você tem uma vasta linha de produtos para a sua casa, para o seu estabelecimento. Você quer economizar com sabonete líquido? Você tem uma vasta linha de saboneteiras. Quer economizar com papel toalha? Uma linha fantástica de toalheiros. Toalheiros com alavanca, toalheiros autocorte, que traz uma economia muito grande de papel toalha, suporte para papel higiênico, acessórios para limpeza, tapete personalizado, somos pioneiros. É o momento certo de você fixar a sua imagem perante o seu cliente para o final do ano. Uma vasta linha de produtos de higiene e limpeza, aqui na Brumax você encontra, como você mesmo disse, André, com o preço de fábrica. O cliente chega aqui, o coração dele chega a bater o Brumax, Brumax, Brumax. Calma, porque com os preços que a Brumax vai fazer, o atendimento que a Brumax vai fazer, aqui o seu coração, o seu pau vai poder bater Brumax, Brumax. Está aqui a prova, André. Vamos lá. Pano de limpeza, xadrez, de R$ 2,90 por R$ 2,60. Preço imbatível, André. Gilberto, um preço muito bom mesmo, mas a gente está falando em contê a inflação. Vamos fazer melhor uma sugestão. Que tal R$ 2,30? Olha, não seria, seria difícil, mas como nós queremos ajudar a segurar essa inflação, quem falou que viu na RedeTV Shop, R$ 2,30 de verdade. Ó, maravilha. Limpeador multiuso de R$ 16,00, André, eu vou fazer uma loucura, você não acredita. Vamos lá. R$ 13,00, 5 litros, André. Muito bom, quanto sai em média? Ou seja, cada 5 litros, cada 500 ml comprado nesse lugarão de 5 litros, vai sair por apenas R$ 1,30. Você não encontra multiuso aí, em lugar nenhum, 500 ml por R$ 1,30. A Brumax tem duas lojas para bem me atender. Vigílio Malta, 310, 1º de agosto, 12h37. Não à toa que a Brumax é sinônimo de gênero em peso e preço baixo. De verdade, é aqui na Brumax. Venha Brumax, né? Vamos lá, Brumax. Já está aqui. Não à toa que a Brumax é sinônimo de gênero em peso.